E aí clãs, Sheldon aqui, hoje a gente está voltando com a gameplay de Momodora Moonlit Farewell, naturalmente é sensacional para PC, por enquanto, mas normalmente sai para consoles. Vamos jogar mais um pouquinho? Fazer mais uma área? Vamos lá? Muito bem, hoje a gente vai explorar aqui na Momodora, essa área verde, para começar nossa Gameplay, eu vou golpear o sino, que é assim que salva o jogo, olha só, quem poderia imaginar, certo? Na Gameplay passada a gente passou uma vergonha de não ser capaz de salvar, a gente não conseguiu alcançar o que deveria ser feito. Derrotando as meninas plantinhas Está bem bonitinho, né? Dá uma olhada no cenário, que legal Assim que as áreas se voltam para cada parte do mapa Tem que derrotar todos os inimigos novamente Aqui a gente tem essas cebolinhas Se você, por acaso, encostar na nuvem que elas deixam Você fica com uma maldição e é incapaz de efetuar a cura A gente pretende explorar ao máximo aqui essa área Eu estava pensando um pouquinho a respeito desse jogo Quando a gente faz as Gameplays, tem vocês aí que, amigos mais fies que assistem a gente Que gostam aí da... das nossas Gameplays e acompanham, eu agradeço muito Mas tem os amigos novos E às vezes chegam aqui através de... de dúvidas que tem Só que esse jogo ele não deixa muitas dúvidas Porque o mapa fica com umas interrogações nos pontos de interesse Então meio que... não tem como se confundir ou perder alguma coisa Então que seja ruim, eu acho que é bom Para Gameplay é boa Para quem está jogando é muito bom Aqui a gente já encontra mais uma frutinha Essa mocinha que vende para a gente as cartinhas que nos dão poder No momento a gente está usando um total de duas, eu acho Cinetes que ela vende Mais dano E... também... essa sombra aqui Esse Momodora está bem legal Ele é bem mais longo que os outros que a gente já jogou Mas bem mais longo mesmo As Momodoras normalmente demoram de uma a duas horas para se concluir Esse aqui a gente... zerou em seis É um tempo razoável Um joguinho aí de... vinte reais, muito bom Liberamos mais uma fada Vocês lembram desse inimigo? Ele aparece em todos os Momodoras Vamos explorando aí com cautela também, né? Olha só o que temos aqui Liberamos mais uma fadinha Vamos descer tudo primeiro Oh, oh Oh Esse cara aqui ele costuma aparecer nos tutoriais do Momodora O HP dele é imenso É até uma música, né? Isso não serve nem como chefe, viu? Vamos usar a cura Eu achei legal também que... além das áreas, tem essas luzes que saem do chão Que... Bom, tem segredos dentro Olha lá Comeram essa fruta Bom Aumentamos a nossa magia Às vezes tem áreas de inimigo dentro Antes de você conseguir comer a fruta, né? Sempre tem alguma frutinha Nem que seja aquela frutinha que derruba... O que que é isso aqui? Olha só o acampamento Olha só o acampamento Ah Essa... O paleontologa Revelou aí o que que é isso A origem do nosso universo Se eu não me engano Pra cá não é hora de ir Não é hora de ir Ali tem um fruto Por baixo, né? Só vamos Tá, liberamos mais uma fadinha Eu no meu jogo original Acho que eu não liberei todas as fadas ainda Ou liberei Não sei qual que é a consequência de liberar ou não as fadas Vamos descer tudo primeiro Vamos descer Vamos descer Vamos descer Oh A área de inimigos Será que aquele que a gente enfrentou era mais pesado? Porque esse aqui não durou nada Cara, as cebolinhas Tem uma cara Da hora Os legumes, né? Essa área tem as cebolinhas e os tomatinhos Não tem uma necessidade assim Não tem uma necessidade real de ficar derrotando todos os inimigos igual a gente tá fazendo, tá? Os upgrades eles surgem aí de outra forma Comendo as frutas Se eu não me engano, hoje a gente vai conseguir um pulo duplo Para de brigar com esses caras Para de brigar com esses caras, né? Só não vai ter fim Não tinha um cogumelo desse no Undertale? Quase certeza que tinha um cogumelo desse no Undertale Vou carregar um pouquinho HP, né? Mais um cinete, a incendiária. Que a gente vai revisitar depois, tá? Não tem como a gente sair do elevador com ele em movimento. Pelo menos desse, tem outros que é possível. A gente explorou a parte de baixo totalmente, à toa, né? Quer dizer, não né? Para o gameplay é bom, mas... Um inimigo pesadíssimo, hein? Temos mais uma área escondidinha. Vamos descer no buraco. Olha lá. Como é uma cartinha, é uma área de inimigos. Essa... Essa planta aqui, ela dá um dano considerável. Perfeito! Cinete, pacto, companheiro. No momento a gente só vai deixar aqueles dois cinetes iniciais. Aqui é bom, para dano. Embaixo tem uma flor. Tanto faz ficar amaldiçoado no momento desse, a gente está sem mana mesmo. E aqui a gente encontra uma dessas flores que melhoram o nosso dano. Nosso dano foi de nove para onze. Se explorar direitinho, o dano nosso pode chegar até cinquenta e três. Vamos evitar o conflito, a gente está quase chegando no chefe e no save. Olha só o que temos aqui, olha. Fruta de HP. E aqui a gente já salva, olha que beleza. Fizemos o contorno inteiro. A gente abriu aqui a porta e salvou. Por que é importante isso? Porque logo aqui tem uma chefe. Olha lá, uma gatinha. Olha que bonitinha. Olha lá, a música já mandou. Hã? Qual o problema com o seu olho bichando? Deixe-me em paz mortal. Você sabe falar? Espere aí, o quê? Não me deixa sequer descansar um pouco. Vocês humanos são sempre tão estafantes. Quer você alguma espécie de demônio? Já basta, mortal. Você não me importunará nem mais um segundo. O que é? Essa chefe... É só ter calma. Não fazer isso que eu acabei de fazer. Vou ficar atento aqui. Tipo, os ataques... Eles são bem anunciados nesse jogo. Tem muito segredo. Tá muito bem. Já tá pegando fogo. Não, me subestime humana. Tá. Agora a coisa fica um pouco mais feia. Bem legal o efeito, né? Ela dá dano de contato também. Conforme você derrota o chefe, vai caindo... Um negócio para você recarregar a sua vida, né? Vamos recarregar? Vamos. Tá ficando mais rápido, né? Aí, derrotado. Tranquilo, né? Não é muito complicado. Só ter calma. Como uma mameira mortal pode fazer isso comigo. Que incômodo. Esperem um segundo. Ai ai. O que foi aquilo? E aqui a gente consegue uma fruta. Flor da lua crescente. Flor da lua crescente. Sua benção. Confere a você a habilidade de pular em pleno ar. Olha que legal. Agora com isso, você consegue acessar... Todas as áreas antes inacessíveis. Inclusive sair daqui. Porque é impossível sair se você não derrota ela. E agora? O que que a gente pode fazer? Mas vamos subir, né? Tá cheio de interrogação ali. Mas não tem problema. Consegui ignorar tudo isso. E só ir até a direção aí da... Da próxima área. Vocês notaram, não sei se vocês notaram, mas eu não dou a mínima para pegar os... As coisinhas que caem dos inimigos. Porque... A verdade é que fica tão abundante com o tempo. Não vale a pena. Não vale a pena coletar. Fora que você também tem uma cartinha... Que coleta automaticamente para você. Isso é bastante legal. Só vamos dar uma olhada para cá. Completar o mapa. Maravilha! Fomos amaldiçoados! A chance de... De dar ruim é grande. Nossa HP não está muito alta. Dá para combinar também a corrida com o pulo, viu? Então a gente vai para cá, por exemplo. Dá para se alavancar no ar. Vamos dar uma olhada para cá. Onde estamos? Vamos... Sinceramente não era... Não teve muita vantagem de vir para esse lado. É para o outro então. Se não é para um lado é para o outro, né? Bem... Bem intuitivo isso. Aqui antes era impossível de ver. Ainda bem que não tem dano de queda. Ainda bem. Acredite ou não... Apesar de a gente ter acabado de pegar o pulo duplo... Aquela parte ali é... Late game. Pontes feéricas. Olha, lembra quando a gente viu esse caranguejo e falou assim... Não, 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 não. Ele não é tão difícil assim. Tá. Área azul é a próxima área do jogo, né? Próxima gameplay nossa. Vai ser essa área azul. Vai ser essa área azul. Parqueiras. Países da Árvore Lume. Olha que beleza que temos aqui, ó. Mais uma fada libertada. Só tem isso aqui, mais nada. Ah! Carregar, né? Que a gente está evitando bater nos inimigos para acelerar... As coisas. Mas graças a isso a gente está tomando desacerto. Mais uma frutinha. Você não sente diferença nenhuma. Para mim ainda é um mistério essa fruta aí que a gente come. Qual que é o propósito dela? Bom. Tá aí. A gente fez a área verde, mais ou menos, né? É bom revisitar tudo depois, conforme vai abrindo. O que conseguir pegar, pegou. Depois revisita. Se começar a ficar muito difícil, volta. Revisita as áreas. Provavelmente são frutinhas. Que vão te deixar mais forte. A gente vai encerrando por aqui a gameplay. Gostou mais de um vídeo de Momodora? Moonlit Farewell? Deixe seu like. Se inscreva no canal. Dando de nossos vídeos. A gente joga jogos indie Metroidvania. Recomendações. Mas esse é um jogo indie e um Metroidvania. Deixe um comentário para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade.